E aí, aqui é o Leo e nesse vídeo, vim trazer o passo a passo de como ativar a nova função do Instagram. E se você é YouTuber, precisa clicar no link que eu deixei aí na descrição. E antes de entrar no tutorial, no passo a passo, uma dica bem legal, na descrição tem um link aí de como ter o modo escuro no seu WhatsApp. Fica muito top no WhatsApp inteiro, todos os menus, conversas, dá uma olhada, link aí embaixo. Vamos lá então. O Instagram recebeu um novo recurso que permite que você coloque música no Stories, tá? Fica muito bacana mesmo, realmente bem legal. Primeira coisa que você tem que fazer é ter a última versão do Instagram, tá? Então você vai na Play Store ou na App Store, funciona no iPhone também, atualiza para a última versão. Feito isso, você simplesmente vai abrir o aplicativo, vai fazer aí um Stories, pode ser um vídeo, pode ser uma foto ou o que você quiser. E aqui em cima vai ter esse quarto ícone, que é, no caso, um emojizinho, você vai clicar nele, tá? Pode ser que no seu Instagram seja o terceiro ícone. E aí você vai selecionar a opção Música, que já foi liberada aí para praticamente todo mundo. Se não apareceu para você essa opção Música, aguarde uns minutinhos, algumas horas, que já já aparece para você, tá? E aí você vai ter vários estilos, e aqui tem as músicas mais populares, que estão bombando no momento nesse aplicativo, nesse modo aqui do Instagram. Vai ter aqui as categorias, tá? Por Estado de Espírito e Gêneros. Então, se você curte, por exemplo, um Rock, um Country, vai ter aqui também. No caso, Estados de Espírito é a parte mais legal, na minha opinião. Então, você vem aqui e escolhe uma música que seja interessante para você. Vou pegar aqui essa do DJ Snake, tá? O legal é que ele coloca a letra da música. Olha que bacana, fica passando a letra. Você pode escolher o tempo, então tem aqui vários segundos. Eu vou colocar aqui os 15 segundos mesmo, que é o máximo. Você pode mudar a fonte, que vai aparecer ali na letra. Olha que legal. Bem bacana, tem quatro opções. E você pode escolher a parte da música que vai tocar pela letra. Olha que legal. Então, você vem aqui e escolhe a parte pela letra muito mais prático. E aqui embaixo, você também pode escolher a parte da música que você quer que toque, tá? Bem prático mesmo, bem interessante. Se você não quiser que a letra apareça, você pode escolher essas duas opções. Aparece somente a capa do álbum, tá? E o nome do cantor, banda e o nome da música. Você pode mudar, por exemplo, aqui, a cor do nome do cantor. Muda ali embaixo, ou a cor dessa opção aqui, que mostra a capa e cantor, tá? Então, é bem personalizável. Finalizou aqui o que você queria, ó. Deixar uma outra cor. Você vem aqui e coloca isso onde você quiser, tá? Você pode diminuir o tamanho, aumentar, diminuir e deixar em algum lugar que você quiser. Isso aqui ficou bem legal, porque mostra para o seu público quem que... Ou melhor, que música que é, tá? Bem interessante. E também tem a ver com direitos autorais, né? Dar o crédito aí ao cantor, à banda. É realmente bem legal, bem bolado o que eles fizeram com essa nova função. É isso. Bem simples mesmo de ativar. Fica legal. Na descrição vai ter os links que eu falei antes, tá? Dá uma olhada aí. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.